Estou indo na central de treino, dá um grauzinho, você não me pega Ixi, freou Ei, meu Deus Salve, salve minha família Mais um vídeo silenciando aqui no canal Vamos com o famoso Torbal Não sei como vocês falam aí na cidade de vocês Mas aqui é Torbal Estou mostrando pra vocês aí Vocês devem ter visto na capa do vídeo Mas ele é esse aqui, ó Ele é esse aqui, ó É Torbal, Turuna, eu não sei não Mas aqui o povo fala Torbal, tá ligado? E hoje o vídeozão eu vou estar mostrando pra vocês Como fazer a tocada com esse escape aqui, família Esse escape é forte, dá uma força da pega na moto Filé demais E ele tá gritando Só que o meu que eu tinha aqui, tá ligado, né? Não tem unitabuna não pra dar nele Mas esse aqui tá top Agradecer o parceirozão aí, Renato, que fortaleceu nós Vai deixar com a gente uns dias aí Emprestei meu fortuna Aí eu pedi emprestado pra ele Emprestei meu fortuna pra outra pessoa Como ele tem alguns escapes, aí eu pedi emprestado a ele O parceirozão fortaleceu Tamo junto Então vamos pra dica do vídeo agora, né? Tá encostando ali em uma reta ali Pra ensinar pra vocês acelerando Vocês vão ver a tocada Tamo no desacato Tamo sem placa Se tá sem placa é É zero Olha Segura o freio, segura o freio Tá descendo a central de treino ali agora Dá uns grauzinhos Você tá doido Família Vamos logo começar o vídeo É A tocada Eu falo pra vocês Porque tem pessoas que aceleram assim Família, vou reduzir O povo troca mais assim Tá ligado? Isso aí é tocada de doido Família De doido Tem que ter a tocada de malandro Olha aí Você tem que dar uma bombadinha Família Se não dá uma bombada Fica feio, ó Aí Isso aqui É uma bombada Família Quem não viu o vídeo do Fortuna Com Fortuna é bonito de fazer Já com o estrelador Não fica tão bonito, ó Com duas bombadas Não fica tão bonito não E pra reduzir Você bota uma pra baixo E acelera Porque se botar uma pra baixo Só o que ele vai fazer Eu acelerei ainda É o costume Repara Botando uma pra baixo Sem acelerar Agora acelerando É outra coisa Família Então isso aqui é um vídeo De aprendizado Pra rapaziada Que comprou a moto E quer aprender De chavar Tá ligado? Ali tem um radar Família Eu tô sem placa Por isso que eu passei Toma Você tá doido Esse aqui é o verdadeiro Toma Toma Reduzido a zona Acelerou Com três bombadas Família Reduziu É bom demais Família Só melodia Tem que aproveitar Que não tá chovendo Que se chover Família Minha câmera É a prova d'água Porém Eu fiz o furo Pra adaptar O microfone Então a partir do momento Que você fura A proteção dela De a prova d'água Ela não é mais Tá ligado? Dando uma limpada Aqui na câmera Aqui Então bora que bora Aqui é um trânsito Família Então não vai dar Pra me Acelerar Pra mostrar A trocada Pra vocês Mas ali na frente Já para Já Tá ligado É fácil Família É fácil O bagulho é prática E você Sincronizar Ave Maria Será que a menina Tá torta? Misericórdia É fácil É fácil É fácil Você tá doido Você tá doido É outra pegada Família Você sincronizar A tocada Você fazer uma tocada Para desfazinha Para desfazinha Para desfaz Sua moto Olha Dei longe Eu vi A viatura Já vou ficar na manha Estou sem placa Então Então Ficaria quebrada Documento A habilitação Não trouxe Nenhum Também A habilitação Não tem Nenhum E ela tá aí na frente Joguei a quinta Ó A quinta de estrelador Parece que eu tô de fortuna Não tá abaixando Ó Elas aí na frente Não sei se vocês estão vendo Eu vou ultrapassar Família Eu vou mostrar ela Para vocês Sou doido Eu sou doido Tô nem aí Deixa eu ver Tem muito cara Estou indo Na central De treino Dá um grauzinho Você não me pega Ixi Frio Ei Meu Deus Entrou bem na central De treino Família Vou passar batido Vixe Meu Deus Ó Que mais uma Ai My God Eu vou voltar Eita O policial aqui Meu Deus do céu Eu vou passar De treino Família Família Você Viu Quem aí Conseguiu ver Rapaz Oxe Voltei Segui Vocês estão ligados Como vai ser o lema Tô sem placa mesmo Bagulho louco Família Cadê elas Já vou entrar no grau Não Vou entrar de quebradinha Não sei onde Qual é desses caras Posso ser que eles Estejam indo lá Para entrar lá Para o Para o lugar ali Mas Posso ser que também Que eles foram atrás do grau Rapaz Andadora E agora Que eu não sei Cadê elas Família Agora o cara Tem que ficar de boa Né Vem Oxe Será que elas foram Direto Cadê elas Eu tenho certeza Que elas foram Lá atrás Tenho certeza Vão ficar de boa Sabe É Lascou Família O vídeo Chegar Perdeu O sentido Olha elas Lá em cima Já Vi daqui Os caras Empinando Ela está Metendo Fogo Ela vai Vim Atrás Ela está Foi lá Para trás É Vem elas É Vem elas Espera Na hora Que eu vim Dar um grauzinho Família Hoje eu vou ficar daqui Que eu vou esperar elas Vem Vou ficar daqui Família Qualquer coisa Eu volto Para vocês É Família Minha câmera Descarregou Na verdade Eu desliguei Ela Família Aí eu estava Esperando A viatura Saí daqui Do top Aí no que eu desliguei Ela Apertei Só para parar De gravar Não eu desliguei Ela ficou Comendo bateria Por um tempo Fiquei mais ou menos Às meia hora E nada Aí ela desceu Aqui Eu estou indo para lá Vou dar um grauzinho Também já desanimei Vem Estava gravando Era gravar um videozão Top Aí no grau Mas desanimei Estamos aí Com a pretona Com o salário O vídeo vai ficando Por aqui Família Esse meio básico Da tocada de malandro Se você quiser Mais um vídeo Específico Deixa o like Se inscreve no canal Que a gente faz Um videozão Da tocada de malandro Lembrando Que é só você Dar aquela bombadinha Aqui E passar a marcha E aí você vai Fazer uma tocada Diferenciada Mas é isso Tamo junto Família Tchau 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 Tchau